O uso de radares móveis em rodovias federais está suspenso. A determinação é do presidente Jair Bolsonaro e vale para os equipamentos portáteis que ficam nas mãos ou nos carros dos policiais. A Polícia Rodoviária Federal orientou aos policiais e servidores que recolham e não usem os equipamentos que medem a velocidade nas estradas do país. Essa determinação vale para os radares móveis ou portáteis, aqueles que ficam nas mãos dos policiais ou nos carros. Os radares fixos que ficam nos postes, esses continuam funcionando normalmente. Essa orientação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro e o objetivo é que o Ministério da Infraestrutura reavalie esses equipamentos e também a regulamentação da fiscalização nas estradas, nas vias públicas de todo o país e torne esse processo mais simples e menos burocrático. O uso dos radares fixos também vai ser rediscutido, também vai ser revisto, como explicou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. A gente já está estudando, fizemos um acordo com a Justiça, na verdade, para deixar radares localizados em transições de áreas de rodovia rural para rodovia urbana, em segmentos onde há muita concentração de acidentes, onde a gente faça a transição de velocidade, onde a gente faça convenientemente a sinalização, para que o radar sirva à finalidade dele, que é salvar a vida. Então, tem que informar ao condutor que ali ele vai ter que reduzir a velocidade, que a velocidade vai ser monitorada. Se ele se presta simplesmente a gerar uma multa, ele não está servindo à finalidade para a qual ele foi projetado. E em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente falou sobre esse assunto. A partir de segunda-feira, não pode ter no Brasil mais radar móvel, até que o CONTRAN decida se vai novamente usar radar móvel ou não. Está certo por quê? Lamentavelmente, o uso desse equipamento serviu apenas, em grande parte, como caça-nique, uma pegadinha para você que dirige, não importa se você é cabineiro, motor de ônibus, carro particular, seja o que for.